Na Praia da Areia, árvore do Vila do Conde, a maré está a baixar, o céu cinza e uma chuva miudinha acontecem. Estou virada para Norte, mesmo para a Capela da Feira da Guia, do outro lado do rio Aze, junto à Foz, ao Forte de São João, quando o rio Aves desagua no Oceano Atlântico. As areias brancas, que ficam douradas com o sol, as ondas num ritmo brando, baixas e rasteiras, gaivotas que passam, em harmonia, algumas aos pares, e outras nem por isso. Sobrevoam a Praia e o Mar, numa Geomateria Artística. A 27 de Maio de 2014, no Norte de Portugal, virada para o Oceano Atlântico, numa brisa que me refresca a mente, tempera a alma, e me desbloqueia os sentidos. Agora, Inscreva-se